A gente tem um consenso brasileiro de sarcoma de capose, que foi construído lindamente em conjunção da SBI com a SBO. Então, os oncos e os infectos se reuniram para fazer isso, então é uma coisa muito bacana, quem não leu precisa ler, mas, claro, ele é de 2014, então já se foram cinco anos, e muita coisa já mudou. A gente está falando de uma doença que começou a história da AIDS, mas que não está parada no tempo. Ela continua mudando, as coisas mudam, o conhecimento muda. Então, esses dois consensos, esse daqui é o consenso europeu, e esse é o consenso americano, os dois foram lançados em janeiro desse ano. Então, a gente tem outras informações bem mais recentes com as quais a gente vai trabalhar hoje. Uma coisa extremamente importante, você acabou de falar que você é infecto, o que você faz tratando o câncer? Essa é a boa notícia. A gente hoje, como infecto, pode abraçar o sarcoma de capose e tratar o sarcoma de capose. Trazer isso para os nossos centros. A gente não precisa encaminhar para centro de oncologia. Então, no CRT, a gente não encaminha ninguém para centro de oncologia, os pacientes são todos tratados lá. A gente tem muitos pacientes. A gente tem uma média, em geral, 30 a 40 pacientes fazendo quimioterapia sempre. Hoje, a gente também está auxiliando o Emílio Ribas fazendo a quimioterapia deles. Então, a gente tem mais 25 do Emílio Ribas. Então, entre 50 e 60 pacientes fazendo quimioterapia para sarcoma de capose com os infectos. Fica a dica para vocês. Importante. Só precisa arranjar o quimioterápico. E ter um hospital dia para fazer a administração. Então, vamos lá. Muita gente nunca teve aula de sarcoma de capose. Então, algumas coisinhas básicas. O KSHV, a gente antigamente chamava o agente causal do sarcoma de capose de herpes 8. Hoje, a gente chama de herpes vírus associado ao sarcoma de capose. Então, hoje, a gente chama de KSHV. Ele é o primeiro radinovírus que foi descrito. Ele tem cinco subtipos que variam de A a E. Ele foi originário da África, infecta linfócitos B e células endoteliais e tem uma forma latente e uma lítica, como todos os herpes. Então, pensem no herpes. Lembrem que o agente causal do sarcoma é um herpes. O herpes reativa. O herpes entra em latência. A gente não pode esquecer desse detalhe. Não é um detalhe, nesse caso. O diagnóstico pode ser feito por método de detecção de anticorpos, mas não existe um gold standard. Então, você pode fazer imunofluorescência para o antigeno lana, a imunofluorescência para o lítico, western blot, você pode fazer ELISA. O PCR e DNA, ele parece ser o melhor método diagnóstico para você identificar. Mas a gente, na prática, acaba não tendo isso em rede pública. Coisa importante. É a neoplasia mais comum entre pessoas vivendo com HIV. Ela era 20 mil vezes mais frequente em pessoas vivendo com HIV do que na população em geral. E, mesmo após a Hart, ela ainda é 3.600 vezes mais frequente na nossa população. A prevalência é maior entre homens que fazem sexo com homens e homens que fazem sexo com homens e mulheres e em mulheres parceiras de homens que fazem sexo com homens e mulheres. Porque isso sempre acontece. Quando aparece uma santa fazendo químio, ela olha na sala e só tem homem. E aí, algumas pessoas são mulheres espécies, e ela se fala assim, por que você está aqui? Ela fala, mas por que eu tenho isso? Mas isso é doença de gay. E aí começa a ser lê uma de explicar para ela de onde ela tirou esse sarcoma de capose. É uma novela. A relação de homem e mulher é de 50 a 100 homens para uma mulher, para vocês terem noção da diferença. Classificação. Na verdade, existem vários tipos de sarcoma de capose. O nosso é exclusivamente o sarcoma epidêmico, que é o sarcoma relacionado ao HIV, sarcoma predominantemente de homens que fazem sexo com homens. Agora, a gente tem a forma clássica, que é a forma mais comumente de brancos, caucasianos, europeus. Uma forma muito indolente, que dura de 10 a 15 anos. A maioria dos trabalhos científicos que utilizam alternativas de tratamento que não sejam sistêmicas, são feitos em sarcoma clássico, justamente porque é um sarcoma mais lento de progressão. Mas existe a forma... Até a forma africana, que é a forma endêmica, ela tem vários subtipos. Inclusive, o linfadenopático, que é a apresentação das crianças na África, que é a forma mais agressiva. E a gente sabe também que existe o sarcoma iatrogênico, o sarcoma provocado por imunossupressor e corticoterapia. Só fazendo um parênteses importantíssimo. O paciente tem sarcoma de capose, teve sarcoma de capose. Vocês acompanham o paciente que já teve sarcoma de capose. Lembrem-se. Uma coisa. Só uma coisa. Nunca prescrevam corticoterapia sistêmica para esses pacientes. Esses pacientes podem reativar sarcoma de capose por conta de um diprospan. Então, evitem o corticoide no paciente que já teve sarcoma de capose. O nosso sarcoma, o sarcoma epidêmico, ele tende a ser o mais agressivo de todos. Então, a maior parte das pessoas acha que o sarcoma de capose está sozinho no mundo como uma das doenças causadas pelo KSHV. Mas não. Na verdade, a gente tem a doença multicêntrica de Kastelma, que ainda é um grande problema para nós, porque o tratamento hoje é feito com rituximab, que não está disponível na rede pública para essa indicação. Então, muitos dos pacientes que têm... A gente acredita que não tem limite para o azar, mas é incrível. Tem gente que consegue fazer HIV, sarcoma de capose e doença de Kastelma ao mesmo tempo. Então, é uma associação terrível. O linfoma de efusões cavitárias, que é um linfoma não Hodgkin de células B, também é causado pelo KSHV. E, mais recentemente, por volta de 2010, 2011, começaram as primeiras descrições da síndrome inflamatória relacionada ao KSHV, ou KIX, que é uma espécie de sepsis sem foco aparente na pessoa vivendo com HIV, que só pode ser diagnosticada se você dispõe do PCR para KSHV. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer isso no nosso meio. Eu li, anteontem, um relato do Malawi de sete crianças com KIX. É uma coisa bem interessante. Mas vai ser muito difícil a gente conseguir fazer diagnóstico aqui no Brasil por conta da indisponibilidade do PCR. A fisiopatogenia, então, teoricamente, a gente precisaria ter lá o KSHV, o HIV, a produção de citocina. Então, assim, inflamação é a grande chave dessa questão. Por isso que eu comentei da questão da reativação, o que a gente tem visto nos pacientes de sarcoma de capose recidivantes. A maior parte deles, ou a totalidade, pelo menos, dos casos que eu vi até hoje, mantém uma relação CD4-CD8 invertida. Então, um CD4 que não recuperou completamente, ou até recuperou completamente, mas o CD8 ainda está lá em cima. Ainda tem ativação imunológica, ainda tem inflamação, ainda tem produção de citocina. Se tem produção de citocina e tem KSHV latente, esse paciente pode reativar a qualquer momento o sarcoma de capose. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Eventualmente, acredita-se até que a possibilidade de algum outro agente infeccioso seja o gatilho para essa inflamação e, por exemplo, a reativação do sarcoma num paciente com carga viral controlada. Que a gente pensa que não acontece, mas acontece. Então, a fisiopatogenia é multifatorial, ela vai envolver reguladores de ciclo celular, moléculas antipoptoicas, ativadores de angiogênese e oncogênese sinalizadores. Ou seja, é extremamente complexa. E a gente não vai se aprofundar. A incidência caiu muito desde o início da tarde, altamente potente. Teoricamente, a gente tem essa ideia. Se hoje a gente trata todo mundo que faz diagnóstico de HIV antes de adoecer, nossa, vai ser uma maravilha. A gente não vai ter paciente de sarcoma mais. Eles não vão mais adoecer. Mas será que isso é verdade? O que a gente sabe é que, em países desenvolvidos, existem amplos dados mostrando o impacto da TARV em relação à sarcoma, tanto no nível individual quanto no nível populacional. Já nos países subdesenvolvidos, olha nós aqui, os dados são ainda pobres, mas já se nota o impacto a nível individual. Sem dados do efeito a nível populacional. A incidência do sarcoma, a gente já sabe, depois da introdução da TARV, ela caiu de 953 em 100 mil pessoas ano para 82. Então, uma queda absurda. É extremamente importante. Mas, a gente já se livrou do sarcoma? No mundo real, a coisa é bem diferente. O que a gente vê, todo mundo falou aqui, em várias palestras, do diagnóstico tardio. Então, esse paciente, um paciente que chegou para nós faz três meses, MPS, 45 anos, sexo masculino, heterossexual, modelista. Chegou com histórico de lesões de pele, linfedema de membros inferiores, evoluindo há dois anos. Há dois anos, esse paciente tem uma clínica óbvia de sarcoma de capose e não procurava ajuda. O diagnóstico de infecção pela HIV foi feito em junho de 2019. Ele já tinha uma anemia normocítica, normocrônica, uma anemia de doença crônica, com um HB de 9,8, que já é uma contraindicação para a quimioterapia. Então, já era um problema até para tratar. Um CD4 de 207, com uma carga viral de 79 mil. As pessoas ainda têm uma ideia, de que o paciente, ele sempre vai ter sarcoma de capose com CD4 baixo. Esse não é um CD4 exatamente tão baixo assim. A gente tem pacientes que chegam para nós com CD4 de 640, 520. Então, não é uma relação tão estrita assim. Ele tinha, na biópsia de pele, realmente foi confirmado o sarcoma de capose. A endoscopia tinha lesões vinhosas césseis de corpo e fundo gástrico sugestiva de sarcoma. E a broncoscopia, lesões elevadas vinhosas em traqueia, carina, brônquios principais e segmentares. Era um paciente com lesões difusas disseminadas de sarcoma no corpo todo. Eu não trouxe as fotos de face, mas ele tinha, inclusive, uma lesão na ponta do nariz bem evidente. Vocês já podem ver nessa foto aqui o linfedema que ele tinha é importante. e aqui, mais em evidência, esse linfedema ia até o abdome. Então, toda a genitália dele era gigante. Esse é um paciente que chegou há três meses para a gente, com a história de evolução de dois anos. Então, como é que a gente vai conseguir evitar que o sarcoma apareça se as pessoas não fazem diagnóstico de HIV? Então, infelizmente, um paciente que está bem, ele está tomando químio, a gente conseguiu melhorar a anemia dele com alfa-epoetina, ele já está mantendo a HB em torno de 13, a gente já suspendeu a alfa-epoetina, está tomando químio, teve uma melhora importantíssima do linfedema, ele está extremamente feliz porque ele consegue sentar, porque ele não conseguia sentar direito, a perna ficava meio esticada quando ele sentava, como dá para ver nessa foto. Então, a apresentação clínica do sarcoma, a gente vai ter as lesões de pele, perdão, vou voltar aqui, as lesões de pele, as lesões de mucosas, lesões de trato gastrointestinal e trato respiratório. Na pele, a gente pode ver muita coisa diferente. Então, lesões de pele mais comuns são máculas, nódulos e placas, mas elas podem ter uma coloração rosa, vermelha, violácea, marrom. Em pacientes que são negros, negros, é muito mais difícil da gente conseguir diferenciar. Tipicamente, elas são indolores e não proeriginosas, então, isso é uma coisa que chama muita atenção e isso é um dos motivos pelos quais o atraso no diagnóstico acontece, porque elas são praticamente assintomáticas. Elas podem evoluir para massas tumorais e ou exofíticas enormes, vocês vão ver. O linfedema associado em membros inferiores, genitália e face, pode ser doloroso e pode ser desproporcional à extensão do sarcoma, então, às vezes, o paciente tem pouca lesão, mas tem um membro super-demaciado, porque ele tem comprometimento da rede linfática subjacente. Na apresentação clínica ainda, a gente vai ver as lesões. Esse é um paciente que chegou com lesões bem típicas e disseminadas de sarcoma. Dá para ver aqui que essa lesão tem um relevo importante, ele tinha placas importantes na região do pescoço. Dá para ver aqui uma placa de lesões bem na lateral do pescoço. O sarcoma de palato, o acometimento de cavidade oral ou da região crânio-facial, ele acontece de 40% a 60% dos casos e é manifestação inicial em 20% dos pacientes com sarcoma. Então, é uma coisa bastante frequente. Esse era um paciente com uma doença disseminada gravíssima, com um comprometimento extenso de palato, com diversas lesões, inclusive, coalescendo. E esse era um paciente que, na verdade, só tinha duas lesões no estômago e uma lesão tumoral gigantesca na cavidade oral que demorou um tempinho para a gente conseguir tratar esses pacientes. O sarcoma de brônquios, ele se parece com o sarcoma de pele, com máculas, nódulos, manchas avermelhadas ou até violáceas. O sarcoma de intestino e de estômago, também, a apresentação, ela pode ser bastante variada, desde alterações mais infiltrativas até lesões nodulares. Esse paciente, por exemplo, era um paciente, isso aqui era uma colonoscopia, e um paciente completamente assintomático do ponto de vista do intestino. E esse daqui era um estômago, quer dizer, era um sarcoma, era um estômago num sarcoma, porque ele praticamente não tinha mucosa normal e esse paciente era completamente assintomático do ponto de vista do estômago. Não tinha queixa alguma e quando você faz endoscopia, ela está desse jeito. O diagnóstico, ele tem que ser feito por biópsia, os achados estopatológicos são típicos com angiogênese, inflamação, proliferação, fuso celular, imunistoquímica positiva para a EP18, é extremamente importante que a gente consiga, porque os diagnósticos diferenciais, eles são muitos. Então, a gente precisa ter certeza que a gente vai dar quimioterapia para um paciente. No nosso estadiamento, o paciente chegou, a gente vai fazer uma anamnese completa, exame físico completo, a gente tem que desenhar as lesões do paciente uma a uma, dá para a gente ter uma noção da evolução, noção de se aparecem lesões novas durante o tratamento que não são esperadas, a gente precisa da biópsia confirmatória e os exames complementares, que são endoscopia, digestiva alta, broncoscopia e colonoscopia. O consenso brasileiro sugere que a gente faça broncoscopia para todos os pacientes, porque a alteração pulmonar ou de árvore respiratória é a que tem maior mortalidade. Mas a gente já viu tantos pacientes, a gente até mandou para o Congresso Brasileiro dois anos atrás, a gente tem um mestrando que está fazendo um trabalho com a gente, com sarcoma, e ele provou, na nossa casuística, na qual a gente sempre fez todos os exames, que utilizar o sintoma para predizer a existência de lesão visceral é extremamente ruim. A sensibilidade não chega a 60%. Então, a gente faz em todos os pacientes, todos os exames endoscópicos. A classificação, ela é uma classificação que mudou ao longo do tempo, porque ela era, o ACTG, ela levava em consideração a manifestação do tumor, o padrão do sistema imunológico e a presença de doença sistêmica. Hoje, em função da TARVI ser tão eficaz e a gente conseguir recuperar a imunidade desses pacientes, não se utiliza mais o sistema imunológico e a gente classifica realmente na presença do tumor e na presença ou não de doença sistêmica. Então, a gente classificaria o paciente de acordo com esses critérios. O tratamento. Vamos diretamente, então, para o tratamento. Teoricamente, no tratamento, primeira coisa, TARVI para todos os pacientes. É uma doença oportunista, não importa que o CD4 seja 600, seja 1.000, a gente tem que dar TARVI para todos os pacientes. Na verdade, o que a gente precisa ter é a consciência de que a quimioterapia para o paciente com sarcomodicapose, ela é uma terapia adjuvante. O paciente não pode fazer quimioterapia se ele não tiver o antirretroviral funcionado. Então, isso é uma coisa extremamente importante. A gente é chato com o paciente, porque o paciente está fazendo acompanhamento em outro lugar com os infectos deles e a gente fica lá, monitorando. Monitorando se fez CD4, se fez carga viral, porque a gente precisa ter certeza que esse paciente está em TARVI eficaz. Além disso, você pode ter alternativos de tratamento local, como os retinóides, a radioterapia e a QT intralesional, e você vai ter a quimioterapia sistêmica, baseada hoje no uso das antraciclinas hipossomais, da Doxo e da Onorobicina, ou no Paclitaxel. O ABV, ele entra aqui porque ele está no nosso consenso, mas, como eu falei, um consenso de cinco anos atrás, não se utiliza mais adremicina, bleomicina e nevincristina para tratar sarcoma de capose relacionado ao HIV. Então, os novos consensos internacionais já aboliram o uso do ABV e a gente só deve utilizar as antraciclinas hipossomais e o Paclitaxel. Basicamente, o tratamento local, ele vai ser indicado quando? Quando o paciente tiver um sarcoma cutâneo limitado, com menos de dez lesões, ele vai usar TARVI e você poderia utilizar uma alternativa como um retinóide tópico. Quando o paciente apresentar uma lesão mucosa única, ele pode fazer vimblastina intralesional. É uma coisa que a gente fez bastante no CRT também. E, é claro, se o paciente está tomando TARVI e você ainda injeta o quimioterápico na lesão única que ele tem na boca, a redução é extremamente rápida. Pacientes com sarcoma acometendo um segmento corporal único podem se beneficiar também de radioterapia. Então, você pouparia o paciente de fazer uma quimioterapia sistêmica. No caso do sistêmico, então, a gente indicaria no cutâneo disseminado, com mais de dez lesões cutâneas, na presença de doença visceral e no cutâneo limitado com comprometimento estético-funcional. O que é isso? Então, às vezes, é aquele paciente que chega para você com cinco lesões, mas elas estão todas na planta do pé e o paciente não consegue mais calçar o sapato e andar. Então, se a gente tem a quimioterapia, esse paciente para de ter dor em, no máximo, duas sessões. Então, é extremamente importante. A gente faz isso, ou seja, o paciente seria considerado um cutâneo limitado, mas ele tem um comprometimento funcional. Então, a gente faz a quimioterapia para acelerar esse processo. A TARV, ela é importante por quê? Por conta da inibição da replicação do HIV, a diminuição da produção da proteína TAT, que faz a transativação entre o HIV e o ERP-18, ou o KSHV, a redução significativa na disseminação do KSHV, melhora na resposta imune contra o KSHV e a ação anti-angiogênica direta, que estava relacionada principalmente e provada aos inibidores de protease. Hoje, a gente praticamente não usa inibidores de protease. A TARV efetiva, ela está associada com a redução na incidência do sarcoma relacionada à AIDS e regressão no tamanho e no número das lesões existentes. E ela prolonga a sobrevida dos pacientes em cinco anos com sarcoma, que antes da TARV era em torno de 12% para 88%. Então, a gente não tem a menor sombra de dúvida que a gente precisa dar à TARV. Uma coisa extremamente importante, extremamente recente, é a questão da síndrome inflamatória de recuperação imunológica e o sarcoma de capose. Entre três e seis meses após o início da TARV, o paciente com sarcoma pode apresentar a síndrome inflamatória de recuperação, que vai variar na frequência dos estudos de 6% até 40%. Os sintomas principais serão o edema perilesional importante. Então, você está vendo que o paciente está melhorando, está melhorando, de repente, ele começa a fazer alodiperemia e edema nas lesões. Hipersensibilidade local e edema periférico. Os fatores de risco, teoricamente, são os pacientes com envolvimento pulmonar, que já é aquele paciente mais grave, uso concorrente ou recente de glicocorticoides ou imunodepressão severa. Aí entramos num paradoxo, porque não se deve utilizar glicocorticoides no manejo da íris relacionado ao sarcoma por risco de exacerbação das razões pelo efeito estimulatório deles sobre as células fusiformes do sarcoma. Eu diria que você não pode dar corticoide na íris se o paciente não estiver em químio. Porque a gente teve um caso que foi publicado muito interessante, que era um paciente de HIV que tinha lesões de sarcoma. Eu vi a foto no artigo, eu teria dado químio só pela foto do artigo, porque o paciente tinha várias lesões em face, então, coitado, já tinha um monte de lesão ali que ia demorar. Entraram com antirretroviral, ele teve uma discreta melhora inicial, depois ele teve uma piora, aí o pessoal entrou com corticoide. Aí ele evoluiu numa gravidade tão grande que ele foi para intubação erotraqueal, e aí foi feita quimioterapia com ele. Obviamente, eles conseguiram salvar o paciente, então, essa questão de usar o corticoide na íris relacionado ao sarcoma, eu diria que está relacionada a estar em químio ou não estar em químio. Eu acho que isso é um fator fundamental. Tratamentos locais. Você pode usar alitretionina geotópico, que é a única alternativa que está autorizada pelo FDA, que a gente não encontra muito bem fácil no Brasil. o IMIC-MOD, ele pode ser utilizado também, por incrível que pareça, mas não existe indicação do FDA ainda para essa indicação, e o único estudo que existe foi em pessoas com não HIV. Eu tive uma experiência bizarra recentemente com um paciente, que acabou, ele era um menino meio confuso, um novinho, bem confuso, e ele foi encaminhado para dois lugares ao mesmo tempo, e ele foi nos dois lugares ao mesmo tempo, porque a pessoa, se eu posso ter ajuda de dois, por que eu vou ter de um? E aí ele foi parar no HC e foi parar com a gente na químio, e a gente começou a fazer químio. Ele começou a melhorar, mas ele estava melhorando estranho, e eu não sabia, eu não sabia dessa história que ele estava acompanhando em outro lugar. E eu estava olhando aquelas lesões, ao invés de elas cicatrizarem, elas estavam regredindo, elas estavam ficando avermelhadas, mas elas continuavam com relevo, então eu achei que estava muito estranho. E aí eu fui examinar ele, e quando eu virei ele, as lesões de trás estavam lindas, cicatrizando. Eu falei, mas por que está diferente aqui e ali? Ele falou, ah, eu estou passando um creme. Aí ele contou que ele estava indo no HC, estava passando em mic mod, e ele não conseguia alcançar as costas. Então, nas costas estava um espetáculo, o resto estava horror. Então eu falei, para com isso. E aí, depois de três sessões, ele estava com a evolução igual das lesões cicatrizando e não regredindo, porque regredindo ia levar uma vida. Era o paciente com lesões disseminadas em todos os segmentos. Ele é tão atrapalhadinho que eu falei para ele, olha, no mínimo eu preciso de seis a sete sessões para a gente programar, repetir os seus exames de novo, porque ele tinha muita lesão interna. E aí ele pensou assim, ah, seis, sete sessões, ah, tá bom. Seis meses ele programou um intercâmbio de seis meses na Espanha. E aí, assim, eu ainda tentei, tentei, refiz todos os exames internos, ele vai para a Espanha com sarcoma disseminada do mesmo jeito. Enfim, a gente não pode fazer milagre, né? A Difference Pro na tópica é uma outra alternativa, e o Timolol tópico. Ninguém vai dizer que vai fazer isso aqui porque isso é uma calma maluquice, é para passar colírio de Timolol nas lesões de sarcoma. Não indico. Os tratamentos locais, então, você pode fazer cirurgia quando as lesões são muito esteticamente comprometedoras, teoricamente, a queterlinzional, como eu falei, com a vimblastina e a radioterapia indicada em alguns casos. Os agentes quimioterápicos, a gente usa, teoricamente, a daunorubicina lipossomal ou a doxorubicina lipossomal ou o paclitaxel. A gente, teoricamente, os dois esquemas de primeira linha seriam a doxorubicina lipossomal a cada 15 ou 21 dias ou o paclitaxel, que tem uma questão. Ele tem muita relação infusional. Então, consequentemente, você precisa de corticoterapia pré-infusional. Ou seja, é meio complexo você ficar dando corticóide toda vez que você dá químio, todas as vezes. Mas, enfim, no CRT, a gente utiliza doxorubicina lipossomal exclusivamente até o momento. Tem efeitos adversos, obviamente, então a mielossupressão, teoricamente, é o mais frequente, pode acontecer em até 50% dos pacientes. Eu digo para vocês o seguinte, ela é comum no paciente que já chega com alteração medular. Naquele paciente que chega com a medula normal, eu nunca vi acontecer, a não ser que o paciente tenha feito muita quimioterapia. Entre 5% a 10% dos pacientes podem apresentar náusea, vômito, astenia, febre, diarreia, reação aguda relacionada à administração e estomatite. Essa reação aguda é uma coisa bizarra, porque ela acontece nos primeiros gotas de infusão. Eu não estou brincando. Gotas. O paciente começa a fazer taquicardia, dispneia, flush, sensação de morte iminente e dor lombar. E a conduta da bulla é assim, para e começa de novo. É um horror, é um horror quando isso acontece. Aconteceu 15 dias atrás com o paciente da gente. Alterações laboratoriais que podem acontecer em mais de 5%, aumento de fosfatase e TGO, eu nunca vi isso acontecer também. hiperpigmentação cutânea e de unhas. É um efeito colateral muito ruim. Para as mulheres, menos mal, porque elas pintam as unhas e escondem, mas quando acontece em homem, é terror, porque fica com aquela unha castanha marrom ou preta. É muito difícil. Isso só melhora quando termina a quimioterapia. E a eritrodesestesia palmo-plantar e cardiotoxicidade pode acontecer com doses muito elevadas de doxorhobicina lipossomal. Esses são os casos de eritrodesestesia palmo-plantar ou síndrome mão-pé, que acomete, você vê bem intimamente nas bordas dos pés. Esse paciente aqui era um paciente que abandonou a quimioterapia por conta da eritrodesestesia, porque ele era fisioterapeuta e ele não conseguia trabalhar com as mãos dele. A duração do tratamento, uma coisa que é extremamente importante, a remissão completa é rara. Então, a gente não pode achar que todo paciente que a gente vai tratar, a gente vai curar do sarcoma, porque nem sempre isso acontece. Teoricamente, o tratamento, ele deve ser mantido até resposta completa ou platô de resposta ou toxicidade não manejável. Então, tem aquele paciente que você está tratando e ele melhora, 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 de repente, depois de duas avaliações seguidas, você vê que ele não melhora mais. Ou seja, ele atingiu um platô de resposta. Esse é um critério de suspensão da quimioterapia. Você vai suspender e vai manter o paciente, obviamente, aquele paciente que está indetectável, que está direitinho, você vai manter em segmento antirretroviral e um segmento clínico de perto. Não se recomenda manter a terapia por mais de dois ciclos após a resposta ter atingido um platô e, quando a resposta chegar em um nível clinicamente aceitável e nesse platô, você vai manter realmente apenas com a observação em TARV. No caso das recidivas que a gente comentou, se o esquema utilizado anteriormente for bem tolerado e teve uma boa resposta, você pode usar o mesmo quimioterápico. Ele vai responder do mesmo jeito. Se houver toxicidade limitante no tratamento anterior, você vai considerar já um esquema de primeira linha alternativo e, se não houver resposta aos esquemas de primeira linha, considerar terapia de resgate. O sarcoma, na verdade, afinal de contas, ele só se manifesta em pacientes sem TARV abrindo o diagnóstico, teoricamente, existem vários momentos em que ele pode acontecer. Como primeira manifestação de doença e abrindo o diagnóstico de AIDS é o que a gente mais vê hoje em dia, mas ele pode acontecer nos primeiros seis meses de diagnóstico como manifestação de síndrome inflamatória de reconstituição imunológica. Então, aquele paciente que descobriu o HIV sem sarcoma, você começa a tratar, ele começa a melhorar, faz uma síndrome de reconstituição e abre um sarcoma de capose. Em pacientes com videmia positiva, seja um paciente sem abandono ou em falha terapêutica, então, uma parte dos nossos pacientes são pacientes exatamente assim, ou em pacientes estáveis e com carga viral indetectável. Olha que coisa terrível, que a gente acha que esse é o paciente que jamais vai ter sarcoma de capose. E a gente tem paciente inclusive com sarcoma de capose visceral nessa situação. Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado. Esse é um estudo, por exemplo, que avaliou justamente sarcoma de capose em pacientes com carga viral indetectável em CD4 maior que 300. E o que eles viram? Eles viram que 20% da amostra deles, que foi de 91 casos, tinham sarcoma recente, persistente ou progressivo, apesar do CD4 maior que 300 e carga viral indetectável. Então, é uma coisa que chama muita atenção e a gente tem que estar preparado para isso. Esse é um outro trabalho também que avaliou a resposta síndrome de recuperação imunológica, uma corte de Londres com 5.832 pacientes tratados. Eles viram 150 pacientes abriram o diagnóstico de sarcoma de capose e nessa amostra a iris foi 6,6% da amostra. Então, um número bastante importante. E o que a gente já fez ao longo dos anos no CRT com relação à sarcoma? O nosso número de pacientes é extremamente alto. A gente tem um banco de dados que tem pacientes de 2004 a 2019. A gente já fez 342 tratamentos. Então, foram 312 pacientes tratados, 30 pacientes em recidiva. Na nossa casuística, 6 mulheres e 306 homens e nossa relação é exatamente de uma mulher para 51 homens. O CD4, no momento da abertura do diagnóstico de sarcoma, variou de 2 a 1.348. Isso é extremamente importante. Não raro acontecer de você encaminhar para um local que faz onco e eles não aceitarem fazer quimioterapia do paciente porque ele tem um CD4 abaixo de 350. Isso não existe em nenhum consenso internacional. Se isso já existiu em algum consenso, isso não existe mais. Mas os nossos colegas oncos, infelizmente, continuam dizendo não para esses pacientes, deixando esses pacientes morrerem ou terem sarcomas com respostas parciais bizarras e ficarem sequelados. Então, isso é um absurdo. A gente, no CRT, não recusa paciente algum. Os nossos pacientes fazem quimioterapia com CD4 de 2, 3, 7. A gente tem um recentemente com CD4 de 7 e eles respondem do mesmo jeito. E eles não deixam de melhorar CD4 por conta da quimioterapia, que isso é uma fantasia. Nessa casuística de 312 pacientes, 192 eram categoria C3 em torno a pacientes graves mesmo. O CD4 maior do que 500, por outro lado, do diagnóstico de sarcoma, quase 8% na nossa casuística tinha o CD4 normal, não tinha alteração imunológica. O sarcoma foi a doença definidora de AIDS na grande maioria. Eu coloquei esse dado aqui porque esse trabalho saiu semana passada, se não me engano. É um trabalho agora de novembro de 2019, que é uma revisão de todos os casos da Finlândia de 2006 até 2018. Eram 40 casos. Eram os que a gente está fazendo quimio lá agora. Isso foi a história inteira da Finlândia. Então, para vocês terem uma noção do tamanho da casuística. No nosso caso, o sarcoma como manifestação de síndrome de reconstrução imunológica foi 7% dos casos. A frequência de pacientes que se diziam HSH, HSHM era de 80%. A gente teve 8% de óbitos nessa casuística. Eu te digo que nenhum óbito relacionado à quimioterapia. Então, mais uma vez para reforçar essa história de que não vou fazer quimio porque o CD4 é baixo é uma coisa absolutamente bizarra. Houve 11% de abandonos. Nesse caso dos abandonos, os abandonos aconteceram em pacientes que já, com resposta parcial, à quimioterapia. Então, eles já sabem que já estava bom o suficiente para eles. Para nós, ainda tinha muito caminho para andar. E só para vocês terem uma ideia, pacientes com pior prognóstico do ponto de vista da classificação do sarcoma, metade da nossa casuística eram de pacientes realmente graves. Mais uma vez, para ter uma ideia do tamanho da coisa, consultas de triagem feitas lá por nós, entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, 230 consultas de pacientes com sarcoma de capose. Então, é um número absurdo. A gente tem casuística que, como a gente viu, países inteiros nunca chegarão perto da gente. E vamos falar um pouco de resposta terapêutica. Será que isso é tão complicado? Esse foi um menino que foi recusado a fazer quimioterapia em Belém por conta do CD4 inicial. WBA de 20 anos, natural e procedente do Belém do Pará. O diagnóstico de HIV é feito em 15 de agosto de 2017 com quadro de lesões de pele e com início em abril de 2017. Então, você vê que, só aqui você já vê, houve um atraso pequeno. Foram apenas quatro meses de atraso para o diagnóstico. CD4 inicial dele era de 157, uma carga viral extremamente baixa, 69 cópias. Então, era um paciente que, talvez, do ponto de vista do HIV, se ia ficar naquela, trata ou não trata, tu é um controlador de elite, não é? Foi iniciado o tenofovir 3C6 e dolutegravir. Foi feita a biópsia de pele que confirmou sarcoma de capose. A endoscopia dele mostrou lesões césseis de sarcoma em corpo e antrogástricos. E a broncoscopia, sarcoma em rinofaringe e traqueia. Então, era um paciente com sarcoma disseminado com 20 anos de idade com CD4 de categoria 3. Ele tinha, na entrada, é bem evidente de você ver essas duas pernas são completamente diferentes. porque aqui ele tinha um linfedema e uma placa gigantesca de lesões nessa coxa direita e na região tibial esquerda ele tinha essa outra placa que foi formada pela confluência de diversas lesões. Então, tinha um pouco de edema de menina inferior. Essa lesão aqui era uma lesão na região tricipital. Ele chegou com essa lesão enfaixada. Quando a gente abriu, a gente viu que era desse tamanho bem grande, bem exofítica. Esse paciente, dois anos e 30 sessões de quimioterapia depois é esse menino. Essas fotos foram dessa semana agora. Eu examinei ele na segunda-feira. Então, na verdade, ele não tem mais quase nada para se fazer aqui. A gente pode utilizar cremes clareadores para melhorar o resultado estético, mas ele até falou assim, nossa, como eu emagreci. Não é só emagrecer, ele diminuiu a infiltração e o linfedema que ele tinha importantes. Essa perna aqui ficou muito boa. ele tem ainda aqui algumas nodulações que a gente mandou para a biópsia para ver se eu podia realmente parar a quimioterapia. A biópsia mostrou a lesão cicatricial. E isso daqui, gente, é bizarro. Isso daqui foi exatamente com uma sessão de quimioterapia. Aquela lesão gigantesca, ela não caiu, porque o todo mundo fala assim, isso caiu. Não, isso não caiu, ninguém tirou. Ela simplesmente foi destruída pela quimioterapia. Isso aqui foi o resultado de uma sessão de quimioterapia. Então, esse outro que a gente mandou também para o Congresso Mundial de AIDS, que era um caso com uma lesão exofítica gigantesca nesse dedo, que a gente, no dia que eu vi, eu falei, nossa, juntaram os dedos. Não juntaram os dedos, tem cinco dedinhos aqui. Mas era uma lesão exofítica gigantesca. Esse paciente aqui recebeu 26 sessões de quimioterapia, aquele outro recebeu 30. Então, esse aqui, 26 anos, isso aqui são dois anos de quimioterapia, para a gente ter noção do resultado. Mas, essa foto aqui não é o que ele está hoje. Hoje, ele tem um pé completamente normal, que não tem absolutamente Então, a gente tem excelentes respostas, a gente consegue salvar esses pacientes fazendo quimio, e eles ficam extremamente felizes. Óbvio, alguns pacientes ficarão com sequela, ficarão com linfedema sequelar. Pacientes que chegam muito antigos, com muito comprometimento de linfadenomagalia e com linfedema, eles podem ficar com edema sequelar, que pode comprometer um pouco a funcionalidade deles. Mas, infelizmente, a gente não tem como resolver tudo. Eu explico para eles que eles tinham uma rede linfática completamente tomada pela sarcoma de capose e que a gente tratou. Quando a gente tratou, ela não voltou a ser o que ela era, ela cicatrizou. Cicatriz não é tecido normal, então, a funcionalidade não é a mesma. Então, o paciente chegou, tem linfedema, a gente já manda para o vascular. Vai usar meia para o resto da vida, vai tomar aqueles vasotônicos para poder ajudar, mas a gente consegue melhorar muito. Eles ficam extremamente felizes com os resultados da quimioterapia. Então, vamos fazer quimioterapia. Obrigado, Silvio, foi muito importante. Então, vou concluir. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio.